Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapazinhada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o Marcelão Responde. Chegou muita pergunta aqui na minha caixinha, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E muita pergunta bacana, então vou fazer um vídeo aqui fazendo o Marcelão Responde pra vocês. E tirando muita dúvida aí da galera iniciante, beleza? Vamos que vamos. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal que é muito importante pra gente. Vamos lá, vou começar aqui com a primeira perguntinha do Bruno Gregório. O Bruno Gregório mandou pra mim o seguinte, fala Marcelão, meus stops ficando fora da caixinha, é normal o valor de ganho estar quase o mesmo de perder? Ah, se você faz um take de um pra um, essa é a lógica mesmo, a ideia da FireMate é que você acerte mais do que você perde. Se você erra mais do que perde é que você não tá garimpando bem os pontos de entrada. Você tem que estudar mais ali os pontos de entrada, tá? Não dá pra ficar entrando em qualquer lugar. Se você faz um take de um pra um, beleza, o seu stop vai ficar ali realmente no risco de um pra um. Take de um nível, canal de referência mais a zona neutra projetado pra cima ou pra baixo ali da sua entrada, vai te dar uma relação de um pra um. Se você colocar um take de dois níveis, a ideia é que chegue próximo de uma relação de dois pra um. E por aí vai. Se é um take posicionado numa região matematicamente calculada, possivelmente você vai ter uma relação maior de dois pra um. Só que é importante se atentar também que nem sempre os trades com take de dois níveis são tão favoráveis assim. Quando, Marcelão? Por exemplo, a primeira operação da semana. Quando o mercado abre no domingo, quem me conhece sabe que a minha estratégia na semana pro Forex, ela é dividida em três partes, começo, meio e fim. O começo ali domingo segundo, meio, terço e quarto e o fim quinto e sexto. O padrão geralmente de domingo pra segunda é um padrão em que o mercado tá buscando a formação de uma sombra ali no semanal em alguma região. Ou seja, ele cai ou sobe, deixa uma sombra e depois retorna pro preço de abertura. Então, essa operação geralmente é indicada a take de um nível, tá? Boa pergunta, parabéns. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Foda! É, pergunta do XRickyTD. Nossa senhora, vocês botam uma muito doida nisso aqui. Seus estudos valem pra operar gráfico de uma hora e quatro horas também ou vale mais pro M15? Cara, o tempo gráfico, né? Se você perceber a minha estratégia, ela pega do maior pro menor. Ela é fraca e tal. Ela te dá o time correto pro tipo de operação que você quer fazer. Por exemplo, se eu quero uma operação mais posicionada, eu uso muito isso no mercado de ações, né? Por exemplo, mensal pra diário, mensal pra semanal, né? Onde eu busco ali comprar uma ação, por exemplo, e ficar ali posicionado cinco, seis, sete meses. Eu tenho ali o meu preço de stop, de saída, e tenho o meu preço de take ali, por exemplo. E deixa rolando, entendeu? Então eu uso muito essa variação de tempo gráfico, por exemplo, pra operar o mercado de ações. Pra fazer day trade, eu gosto muito do semanal pra M15, porque o M15 vai me dar o time exato pra executar a ordem dentro daquele dia. Então, possivelmente, 99% das operações, elas tendem a abrir e fechar no mesmo dia, tá? Embora não seja uma regra. Se eu quero fazer operações mais posicionadas, às vezes pra uma semana, duas semanas, ou ficar a semana inteira numa ordem, por exemplo, Eu posso fazer análise mensal pra semanal, semanal, por exemplo, pra quatro horas, depende do tipo de trade que você quer fazer. Por exemplo, quando eu quero fazer operações curtas, muito curta mesmo, que você chama de scalp, né? Gráfico M1, o meu macro começa no diário, diário pra M1, porque o diário vai me dar o espaçamento exato que o mercado vai trabalhar dentro daquele dia. E o gráfico M1 vai dar a execução prefeita do ponto correto. Se eu quero pegar operações mais day trade, abrir e fechar no mesmo dia ali, só que mais posicionadinho no dia, né? Não se preocupando tanto em fechar no mesmo dia, eu faço semanal pra M15. Por quê? O M15 vai me dar essa função e o semanal vai me dar o espaçamento correto, as regiões exatas que o mercado vai trabalhar dentro daquela semana. Entende? E por aí vai. Se eu quero ficar num tempo maior e não tão agressivo assim quanto o diário, mas, por exemplo, um mês, dois meses numa ordem, eu posso analisar semanal pra diário e por aí vai. Então, a Fiamate funciona em todo o tempo gráfico. Vai depender do tipo de operação que você quer fazer. Pergunta aqui agora do Raleigh Freitas07. Controle o método, vai continuar jogando na esquerda, na esquerda, na mídia. Marcelão, com 6.950 dólares, tá rico, hein, meu irmão? Ó, tá rico, hein? Sou rica! Eu sou rica! Qual seria uma meta inicial pra seis meses de operação? Pô, com esse valor, eu arriscaria 1% por ordem. É o que geralmente eu gosto dentro do meu perfil, tá? Mas eu sou um cara que tá muito tempo, tem uma experiência bacana. Então, eu acho que 1%, às vezes, pro cara iniciante ainda é muito, tá? Você pode começar ali com 0,5 a 1% por ordem. Se você tiver operando ali, cara, muito fino e tiver operando ali muito certinho. 6.950 dólares, isso aqui vai te dar uma média, mais ou menos. Agora eu tive essas continhas, né, pra você começar a calcular. Isso aqui vai te dar uma média, mas vamos botar aqui uma média de 70 dólares por ordem. 70 dolinhas por ordem é o que você pode arriscar ali no mapa, na minha opinião. Se você abrir uma média aí, de, vamos botar aí, vamos colocar 4 ordens na semana, bem bacana. Isso aí vai te dar mais ou menos 280 dólares por semana. Aqui no mês te daria mais ou menos aí 1.120 dólares, sem muita exposição. Vez, vamos botar 5 reais aí, que tá sempre uma merda, né? 1.120 v5, 1.120 v5, vai dar mais ou menos aí convertido 5.600 reais por mês. Pra muita gente já é uma renda, tá ligado? Então assim, isso mostra que você pode operar sem muito risco, operar certinho e ainda extrair um bom capital dentro do valor que você tem lá, entendeu? Se fizer a mais, né, vai pra crescimento. Eu não sei qual que é a sua meta, se é fazer renda ou crescimento de conta, isso faz parte da estratégia, né? Mas com esse valor eu arriscaria mais ou menos nessa média aí. Não ficaria muito acima disso não, entendeu? Mais ou menos 1% por ordem. Margarethes Duarte. Como fazer negociações em notícias por M1? Eu vi que ontem você comentou sobre no giro. Cara, a notícia tem que tomar muito cuidado. Vai dependendo da notícia ali, do horário, né? Você vai ter ali um período de extrema volatilidade. Então, tomar cuidado ali com derrapagem na hora. Tem várias questões ali na hora da notícia. O que a gente tem que se atentar? Se eu já tô posicionado na notícia, né? Tô ali posicionado. Não é uma notícia forte, mas tô posicionado. Meu stop tá posicionado, meu take tá posicionado. Eu confio na minha estratégia e deixo rolando. Se for pra ser stop, vai ser stop, tá? Se eu já tiver posicionado. Se eu não tô posicionado, eu não gosto de operar o horário da notícia da forma tradicional. O que que é a forma tradicional? Pô, o mercado chegou ali, rompeu uma região, eu já saí entrando ali no horário da notícia. Por quê? Pode acontecer ali algumas velonas, entendeu? Velona pra cima, velona pra baixo, que a gente chama de Kid Bengala. Então, quando eu quero operar a notícia, uma estratégia que eu utilizo, que eu gosto bastante, é o seguinte. É, eu coloco no gráfico M1, tá? Espero o horário da notícia ali, vamos pô. A notícia vai explodir ali mais ou menos 9 horas da manhã. Aí eu coloco no gráfico M1, né? Como eu sei que pode acontecer um Kid Bengala ali, tanto pra cima quanto pra baixo, o primeiro minuto daquela notícia eu deixo passar, entendeu? Eu deixo passar ali o primeiro minuto, deixa eu passar aquela primeira vera. Se der um Kid Bengala, eu vou medir a expansão até o final do Kid Bengala e vou entrar de acordo com a técnica depois, no segundo, terceiro minuto depois da notícia. Até pra aproveitar também aquela vela de 15 minutos que ainda tá se formando, né? Porque às vezes na hora da notícia, você vai olhar lá no M15, né? Tem aquela velona lá de 15 minutos formada. E porra, uma vela de 15 minutos no M1 é 15 vela, é 15 vela. Se você só for esperto ali, você consegue antecipar essas 15 velas aí antes, entendeu? Então, um macetinho que eu tenho é colocar no M1, esperar aquela primeira vela no Kid, por exemplo, e ver como que o mercado vai reagir ali no segundo, terceiro minuto depois da notícia. Por exemplo, deu o Kid, faça a expansão até a cabeça do Kid. Tem um vídeo meu aqui no canal do YouTube chamado o seguinte, eu fiz 60 mil com a Firemate nesse Candle gigante. Esse é o título de vídeo. Fiz 60 mil com a Firemate nesse Candle gigante. Eu vou deixar o cardzinho aqui, beleza? Nesse vídeo, eu explico como eu opero o Kid Bengala, por exemplo. Então, por exemplo, deu o Kid, o mercado voltou a dois níveis ali, ou por acaso, eu acredito que o mercado pode corrigir? Eu posso entrar numa venda, por exemplo. É assim que geralmente eu opero a notícia. Eu não fico acompanhando muito o fundamentalismo ali naquele minuto. Movimento especulativo, não faz tanta razão ali o fundamentalismo. Eu vejo mais o gráfico ali naquele minuto, entendeu? O fundamentalismo pra mim funciona mais aí no decorrer do tempo, semanal, diário e por aí vai. Mas naquele time ali, naquele momento ali que eu tenho que ser rápido, pensar rápido, executar rápido, pegar um movimento curto muitas vezes, eu não olho tanto assim o fundamento. Se você quiser olhar e experimentar, beleza, tá tudo certo também. Mas geralmente no gráfico eu utilizo esse tipo de estratégia. Eu coloco M1, espero o primeiro movimento ali, vejo a formação, vejo pra onde tá indo e tento ir. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Muito bacana, perguntas bem legais. Eu vou fazer mais aqui o Marcelão Responde, beleza? Ai, ó, cuidado com a furadeira do Marcelão, hein? Se você não deixar o like, você vai ver, hein? Aqui é a parte da minha pra deixar o like. Deixa o like, compartilha o vídeo, inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Ajuda o Marcelão a chegar aos 500 mil inscritos aí. Tá rolando muita coisa, vai chegar muita novidade, fica atento. Semana que vem vou postar novidade pra vocês aí. Vou abrir uma nova janela de oportunidade, então fica ligado. Se você quer aproveitar o segundo semestre e ter um segundo semestre bacana, O primeiro semestre foi muito legal. A gente passou um primeiro semestre muito bacana, de boas movimentações. Quem aproveitou o primeiro semestre, quem entrou no método lá atrás, se deu muito bem. E a gente vai ter um segundo semestre agora muito legal também, com bastante regiões mapeadas e você tem que estar preparado pra isso. E no decorrer dos dias aí eu vou estar te ajudando. Fica ligado aí, valeu? Acompanha o Marcelo no Instagram também. Aruba Marcelo Ferreira Fx lá no Instagram. Segue lá que eu posto o storyzinho direto e te deixo bastante informado lá do que tá rolando. Valeu? Até a próxima. Até!